E aí pessoal, Paulo do Super Apple, tudo bem? Bom, hoje eu quero falar com você que é apresentador, não só apresentador, mas que também utiliza o Mac com o Keynote nas suas apresentações, né? Isso é muito comum hoje em dia, principalmente porque o Keynote é um aplicativo que ele roda tanto no Mac como no iPhone e no iPad. Então você pode, por exemplo, começar a fazer a sua apresentação no seu iPad e continuar no Mac. Então isso ajuda bastante e faz com que muitas pessoas passem a utilizar o Keynote, tá? E nessa videoaula eu quero ensinar como trocar o fundo de slides, tá? Basicamente eu quero te ensinar três formas para você fazer isso, tá bom? Mas antes de continuar, eu quero te convidar a deixar o seu like, beleza? Deixa o like, isso é muito importante. Também se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Isso é muito importante também, tá? E também quero aproveitar para te convidar a assistir a videoaula gratuita do curso Aprenda Mac. É um curso completo, inclusive, dentro do curso Aprenda Mac, tem o curso Mac para apresentações, tá? Que é um curso do básico ao avançado para quem faz apresentações com o Keynote, tá bom? Então vamos agora para a nossa videoaula, aqui na tela do meu Mac. Bom, tem aqui um slide já com uma moto e um título aqui, tá? Peravelmente pronto. Então eu quero testar formas de trocar o fundo dessa imagem, desse slide, né? E como é que eu faço isso? Bom, basicamente, ó, eu clico na aba formatar, caso ainda não esteja clicado aí, tá bom? E aqui embaixo você tem a opção fundo, né? Na opção fundo, ó, você tem a opção de usar nenhum, tá? Ele vai ficar preto, ou seja, sem nenhum fundo, que eu não recomendo, tá? Aqui embaixo eu posso, você pode também escolher a opção de cores, tá? Colorido, no caso. Eu posso escolher a cor que eu quiser, baseado, inclusive, na imagem que está aqui selecionada. Como é que eu faço isso? Bom, com a opção colorida ativada, eu vou clicar aqui embaixo, ó, e vou escolher na paleta de cores a cor que eu quiser, tá bom? Bom, agora se eu quiser uma cor baseada no meu slide, na minha imagem dentro do slide, eu vou clicar aqui nesse conta-gotas e vou escolher, por exemplo, ó, essa cor aqui. Não ficou legal. Ou essa cor aqui. Um pouco melhor, tá vendo? Então eu posso aqui escolher a cor que eu quiser a partir deste conta-gotas. Outra coisa que eu posso fazer aqui ainda é trabalhar com gradiente de duas formas, tá? O gradiente de uma cor básica para a outra, mudando o ângulo, né? Aqui eu posso, inclusive, ó, escolher um pouco mais escuro, tá vendo? Ou não, né? Ou mais claro, tanto faz, tá? Ou eu posso escolher também o gradiente avançado, né? O gradiente avançado, ele me permite trabalhar com mais detalhes, mais cores, né? Então eu posso, por exemplo, colocar aqui no meio um verde, ó, ou um vermelho, enfim. A cor que eu quiser. Basta eu escolher certinho, ó. Entendeu? E ainda aqui eu posso, ó, escolher se linear ou radial, né? Ou seja, ele sai do meio para fora, tá? Para remover, basta você clicar e arrastar para fora aqui, ó. Beleza? Aqui eu posso mudar o ângulo, tem outras opções aqui que são bem interessantes, tá? Aí você faz o que você achar melhor no seu slide, tá bom? E para finalizar, a gente pode trabalhar com imagens, né? Eu posso colocar uma imagem de fundo, que é o padrão que ele já oferece aqui, basicamente. Mas eu poderia vir, por exemplo, aqui no Google e digitar background, né? Escolher aqui, por exemplo, a outra imagem, essa daqui. Pode ser essa imagem aqui, só para testar, tá? Arrasto para a minha área de trabalho. Em seguida, vem aqui, ó, escolher. Pega o meu novo background e já pronto, vai instalar. Inclusive, eu posso aqui usar o tamanho original. Como ela é pequena por slide, não dá certo, né? Mas posso estender para ajustar. Eu posso também colocar em mosaico. Ele vai usar mais de uma, né? Para adaptar aqui. Ou eu posso aqui ajustar ao preenchimento. Ele vai estender até ajustar, tá? Prontinho. Aqui eu já efetivei aqui a minha alteração no final. Bom, espero que a aula tenha sido útil para você. Bom, lembrando que aqui na descrição eu vou deixar o link para você assistir a videoaula gratuita do curso Aprenda Mac para você sair definitivamente do zero no seu computador, tá bom? Aprenda Mac, domina logo essa jossa para que você possa, a partir de agora, ganhar mais tempo, mais produtividade, se organizar melhor a partir do seu computador, tá bom? Isso é muito importante, não só para você, mas para toda a comunidade aqui da qual você agora faz parte, beleza? Muito obrigado pela audiência, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.